Olá, eu sou Paulo Teixeira, deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores. Nesses últimos dez anos o Brasil mudou profundamente. Nós temos uma sociedade hoje vibrante, que cresce, que gera empregos, que gera oportunidade e uma sociedade que se projeta como liderança mundial. O Brasil hoje é um país muito menos desigual. Nós temos muito o que fazer, mas muito está sendo feito tanto na administração do presidente Lula quanto agora na administração da presidenta Dilma Rousseff. Penápolis foi muito beneficiada desse governo federal. Teve uma administração brilhante com o prefeito João Luiz e recebeu muitos recursos federais e hoje é uma cidade muito mais bonita, muito mais equilibrada e muito mais justa. Por isso nós precisamos continuar essa administração. João Luiz foi um grande prefeito e agora nós precisamos eleger Roberto Torciani como prefeito para continuar esse maravilhoso trabalho que o João Luiz fez em Penápolis. Torciani continuará a ter todo o apoio da presidenta Dilma Rousseff e da bancada federal do PT, tanto na Câmara quanto no Senado. Por isso eu peço o seu voto. Vote em Roberto Torciani. Vote 13. senão Luiz fez. Tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto